E, é, residente em Heriutaba. Deixe-me ver aqui melhor. Muito bem. E ainda... As vítimas. Genivaldo Bezerra de Freitas. Nascido em 73. Residente na rua, Tenente. Luiz Marques, Centro de Guaraciaba. Nome da outra vítima, Antônio Tomás de Oliveira. Residente no bairro Bela Vista. Também em Guaraciaba do Norte. Armas apreendidas. Revolver. Taurus, calibre 38. Com capacidade para 6 cartuchos. Outra arma. Um revólver calibre 32. Capacidade também para 6 balas. A munição apreendida. Cinco munições de calibre 38, sendo duas deflagradas e três picotadas. Calibre 22. Munições de calibre 22. Uma intacta e duas picotadas. Veículos apreendidos, recuperados, roubados. Uma moto Honda Bros de cor preta. Placa NRB 7970. Objetos recuperados. Um celular Samsung. J7 preto. Um J3 branco. E aqui, se eu for falar, é coisa demais, viu? Muitos celulares. Dá a marca de cada um, fica complicado. O total foi oito celulares apreendidos com eles. Roubados em Guaraciaba. Talvez alguns em Guaraciaba. Outros em outros locais. Talvez até aqui na nossa região. Então, pessoal. Olha só. Aqui está a moto, né? Olha só. Eles cortaram, né? Pelo jeito foi cortada aí uma parte da placa. A moto do... Do Josafá, segundo a polícia, né? Tem as características da moto dele, então... É a moto dele aí. Olha só. Eles cortaram aí o 79. Ficou só o 70 da placa. Então, meus amigos. A gente vai em busca... Desculpe. A gente vai em busca de mais detalhes sobre essa ocorrência. Porque é algo importante. É algo importante. Envolve várias cidades. Envolve a cidade de Varjota. Porque a moto que eles usavam... É... Foi... Roubada... Em Varjota. Envolve... É... Heriutaba. Porque os acusados são de Heriutaba. E já praticaram, né? Aquele roubo em Amanaiara. Que faz parte de Heriutaba. E suspeita-se que outros roubos também lá em Heriutaba. E envolve Guaraciaba do Norte. Porque foi onde eles foram presos. E foi onde eles praticaram, né? Foram presos em flagrante. E praticaram mais assaltos também lá em Guaraciaba do Norte. Olha, gente. Muito importante isso, viu? Às vezes demora. Mas a casa cai quando... Contra o lado do crime. Contra o lado do mal. É esse o conselho que a gente dá. Saia fora do submundo do crime se você entrou. Se você nunca entrou, nunca entre. Se você entrou, saia fora. Se precisar da nossa ajuda para não passar fome. A gente faz apelo aqui de vez em quando. Apelo para conseguir um trabalho. Apelo para conseguir um alimento. Então, pessoal. São essas as informações por enquanto. E eu devo voltar com outras informações. Temos o apoio cultural de Loja Hiper, Eletro e Lá. Em Varjota, Guaraciaba e Crotá. Paulino K, melhor concessionária da região. Em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Rio e o Tava. Vizinho ao Galpão dos Feirantes. Apoio cultural de Cleone Ximenez. Desempreendimentos em Varjota. Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria. Apoio cultural também de Funerária Poupa Urna. A parceria que deu certo. Um excelente plano de assistência. A família. Edgar Procópio, corretor de imóveis. Intermediando seus sonhos. E Gilson Motos, compra, vende e troca motos novas, seminovas, usadas. Faz negócio com carro também. E muito mais. Você entra em contato com a gente pelo nosso celular WhatsApp. 993799537. Prefixo 88. Peço a compreensão de vocês que nos mandam mensagem ou nos ligam e a gente não pode atender imediatamente, gente. Peço a compreensão de vocês porque a gente tem o nosso trabalho oficial para o qual a gente tem obrigação, por lei, né, de uma dedicação especial qualquer hora do dia ou da noite. E nas horas vagas do meu repouso, do nosso descanso, é que a gente faz essas lives e atende vocês a respeito, né, dessas, é, das lives que fazemos. Daqui a pouco, informação de mais um assalto em Varjota. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. E até nosso próximo vídeo live com ajuda, permissão e proteção de Deus.